Senhora Presidenta, o segundo ponto que eu quero aqui destacar, que eu quero registrar também nesta fala, é com relação ao Dia Internacional do Cigano, que foi comemorado pela primeira vez na história do Brasil no dia 24 de maio. A data foi instituída em 2006 por meio de decreto do nosso presidente Lula, que reconheceu a importância da contribuição da etnia cigana no processo de formação da história e da identidade cultural brasileira. Ontem, a Comissão de Direitos Humanos, aqui do Senado, realizou uma audiência pública sobre a cidadania cigana e fiquei impressionada com a falta de acesso às políticas públicas desse povo. É um segmento da sociedade que ainda merece uma atenção especial, que se encontra bastante esquecido. A realidade dos ciganos foi apresentada em números a nós, parlamentares. Grandes índices de analfabetismo, falta de acesso à saúde e falta de higiene e estrutura nos acampamentos. O preconceito e a discriminação também foram citados como barreiras para essas comunidades. Com a audiência pública, conseguimos agendamento de duas reuniões entre representantes dos ciganos e da Coordenação para Assuntos de Igualdade Racial, o COPIR, do Distrito Federal, e da Secretaria de Política de Política de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, do Governo Federal. Também foi sugerido, foi determinado, a elaboração de um texto por parte da população cigana a ser apresentado por uma entidade nacional representativa dos ciganos como sugestão para um possível projeto de lei que defenda os direitos dessa população. A lei, se for assim apresentada aqui, se for aprovada pelo Congresso Nacional, terá o nome de Esmeralda, em homenagem a uma criança cigana que sonhava um dia frequentar uma escola. É um começo, senhora presidente, um caminho para mais justiça social para o povo cigano. Por fim, o...